E aí pessoal, tudo bom? A pedidos eu estou aqui para fazer a versão 2018 de um vídeo que é sucesso de crítica e de público aqui no Comic Zone E eu estou falando dos 100 camadas de gibis Hoje é o Free Comic Book Day aqui na América do Norte E eu já fiz um vídeo relativo a isso há uns 3 anos atrás Que eu não pretendo refazer porque o vídeo continua atual E tem uma comic shop aqui em Montreal que se chama Millennium E eles tiveram uma boa ideia para se livrar dos back issues, das edições antigas Porque para essas comic shops chega um momento em que é muito caro manter um estoque de gibi velho Então uma forma que a Millennium encontrou para se desfazer desse estoque de gibi antigo, de back issues É fazer pacotes como esses aqui Cada pacote tem 35 quadrinhos e eles vendem isso aqui a 5 dólares Ou seja, cada gibi desses aqui, que tem uma média de preço aí entre 3 e 4 dólares Sai por menos de 15 centavos Eu comprei 3, ou seja, vai dar aí aproximadamente 100 gibis A minha ideia é iniciar a fazer 200 E eu me lembrei porque ano passado eu não fiz 200 Porque isso aqui é pesado pra caralho Ah, e antes de começar, só um disclaimer Quando eu fiz esse mesmo vídeo ano passado Tem uma galera muito pistola nos comentários Gente, primeiro de tudo, isso aqui, olha só, tá lacrado Eu não faço a mínima ideia do que vai ter aqui dentro, tá certo? Então o que vocês estão vendo aí é a minha reação espontânea Tá? Eu não... não é nada fabricado Não, eu tô tendo a mesma surpresa que vocês E às vezes eu sou muito exagerado E minha reação normalmente é negativa Então eu falo assim, nossa, que lixo Gente, não é exatamente um lixo Pode ser que daqui a uma hora Quando eu for ver os gibis com calma Eu, nossa, isso aqui até que não é tão ruim assim Ou então, por exemplo, ano passado eu peguei um gibi do Black Bat Morcego Negro E eu falei, nossa, isso aqui é imitação do Batman Aí chegou um coroa, pistolasso nos comentários Meu Deus, como assim você não conhece os gibis pulpos dos anos 40? Foi Batman que se inspirou Cara, foda Você leva isso a sério demais, gente Pelo amor de Deus E outra Se eu tô dizendo que é lixo Não significa que é lixo Você pode continuar a gostar, gente Então assim, é tudo brincadeira aqui, tá certo? Então vamos se levar menos a sério, tá? Vamos acabar com esse hate aí Relaxa, beleza? Então vamos lá Tô aqui com a minha faquinha E vamos ver se esse ano Eu tenho uma melhor sorte do que o ano passado Ano passado só tinha lixo Ó, já tá vendo? Já começou Já começou os exageros aí Vamos lá Nossa Cara, isso aqui é muito ruim de abrir Vamos lá, vamos lá, vamos ver Vamos lá Então, começando aqui Ó, já veio o negócio amassado aqui Já começou errado Tomara que seja gibi Vamos lá Prontos Adventure Time, número 67 Isso aqui a Magali vai gostar Man Thing, número 2 Olha só, gibi da Marvel Ano passado eu não tive nada da Marvel Nem da DC Mask, da IDW Nossa, isso aqui é o Stalin? Black Widow, número 12 Olha só, cara Olha The Avengers Death Be Not Proud Nossa, começou bem, viu? Começou bem Tem o gibi da Marvel James Bond 007 Da Dynamite Edição número 6 Vai dar pra aproveitar um bocado de coisa aqui, viu? Relativity The Night Gardens Night Gardens of Relativity Da Você nem editora disso Titan Studios Uau Olha só Power Rangers Edição 14 Hadrian's Wall Número 5 Da Image Nunca ouviu falar disso Ó, cara Olha só Isso aqui eu comprei De verdade Olha só Green Lantern Space Ghost Número 1 Olha aí Já teve gibi bom, velho Gente O livro 8 De Dark Knight 3 Olha só Que bom Não Porra Esse ano tá top Captain Kid Número 2 Eu tenho edição número 1 Cara Que massa Evil Heroes Da Xenoscope Captain Kid Número 1 Uma capa variante Isso Porra, velho Esse ano tá massa Skyborn Do Frank Cho Olha aí Da Bloom Studios Em seguida Rain Número 5 7 Da Image Infernal Resurrection Da Xenoscope The Hunted Mansion Número 3 Isso aqui é um gibi da Disney Junto com a Marvel Olha só Em seguida Torchwood Vamos lá para The Aftermath Be Clean Número 4 The Mullen Brothers Ah, esse aqui é da Heavy Metal Olha só Ah, bacana Bacana Em seguida temos aqui Smoketown Da Scout Comics O bom disso aqui é você ficar conhecendo Editoras que você nunca ouviu falar Dynamite The Great Divide Evil Heroes 1 de 6 1 de 6 1 de 6 Da Xenoscope Também Vamos lá Para Jack Bolt Nossa Não sei nem ler Olha o logotipo disso aqui Que coisa Estranha Vamos lá Continuando aqui The Great Divide Já já eu vou ter essa série inteira Aqui Já é o terceiro livro Nossa Osborn Evil Incarnated Nomad Girl Without a World Da Marvel Original Scene Hulk vs Homem-Aranha Olha isso aqui Powers Do Icon Brian Michael Bendis Axe Factor 249 Caralho Olha só Young Avengers Nossa série aqui é boa Comecei a ler faz um tempo Radix Número 1 Da Image Comics X4 Isso aqui parece sair do lado Do manga verso Da Marvel É do Akira E Yoshida Interessante Interessante X-Men The End Do Chris Claremont Nossa Quando foi uma vez Que eu vi um gibi Do Chris Claremont Olha aqui Nova Edição número 11 Caralho Olha só Edição número 1 Dos Novos Guerreiros New Warriors Universal War 1 Uma série limitada Da Marvel Vou falar Nightcrawler Edição número 11 Cara Não sabia que o Noturno Tinha tido um gibi Próprio Novos Mutantes Edição número 47 Grand Passion Da Dynamite Interwined Número 2 Trigger Man Trigger Man Número 1 Nossa Tem que ir mais rápido Porque já está em 10 minutos Eu só estou no primeiro pacote ainda Da Titan Comics Pip Land Número 2 E finalmente The Assignment Da editora Titan Comics Também Do selo Heart Case O gibi é até grosso Olha só Então tá aí Esse foi o fim Do primeiro pacote E até agora Não tenho o que reclamar Muita coisa boa Ah o primeiro Tem mais um aqui There's Nothing There Da Black Mask Edição número 1 Vamos lá Para o segundo pacote Espero que seja tão bom Contra esse primeiro Tive sorte Até a última edição Do Cavaleiro das Trevas 3 Que não é lá Essas coisas Mas poxa Bem recente até Achei que só ia ter bomba Vamos lá Vamos Continuando aqui Uma edição Especial de 30 anos Das Tartarugas Ninja Capa Dura Nossa cara Que foda Isso aqui Cara Tem uns gibis aqui Que eu vou poder Realmente aproveitar Primus Ah essa aqui Eu me lembro De ter pego Isso aqui No ano passado Judge Dread Translucid 2 de 6 Curse Da Boom Edição número 1 Dayman Edição número 1 The Black Hood Da Dark Cycle Comics Olha aí Mais uma editora Que eu não sabia que existia Dark Cycle Olha aí O Ragnarok Tá sendo lançada agora No Brasil Essa aqui é a edição Número 10 Unsufferable On The Road Da IDW Edição número 3 Lost Light Transformers Ah isso aqui é bom Quer dizer Não bom Mas bizarramente Interessante Street Fighter Contra G.I. Joe Ah aquela dali Era a edição número 4 E essa aqui É a edição número 5 Ah isso aqui É o Tsun Tsun Da Marvel Um gibi que foi feito Pra vender brinquedo Transformers Rum vs Transformers Edição número 1 Darkness Visible Número 4 Red Team Do Garth Ennis Aqui a edição número 4 Revolution Da IDW também Victory City Clue Da IDW The Web Da DC Comics Nossa isso aqui tem cara de ser ruim Véio Pelo amor de Jesus Smallville Smallville Cara Wetworks Da Wildstorm Será que é véio isso aqui? A Wildstorm ainda existia Wow Original Scene Edição 3 D5 Um gibi repetido The New X-Men Book 1 The Great Divide Edição número 1 Então tem a número 1, 2, 3 Mais um repetido Haunted Mansion Captain Kid Agora com a capa regular A mesma que eu tenho Captain Kid 3 Olha só Então tô com 1, 2, 3 Disso aqui Legal Aqui Livro 8 Do Dark Knight 3 Repetido também Repetido Também Repetido Também Repetido Porra velho Filho da Ah Isso aqui é legal E eu tenho Olha só É a Harley Com o lobo Nossa Isso aqui é muito bom Man thing Repetido Porra velho Os caras me deram Um negócio repetido Vai tomar no cu Vamos lá Para o terceiro E último Pacote Vamos lá Por favor Que não venha mais nada repetido E que venha com umas coisas mais mainstream Tô cansado já de Boom De IDW De Dynamite Pelo amor de Jesus Mas bem Eu falei Tá melhor que o ano passado Vamos lá Vamos lá Ó Tem até um gibi que tá no plástico aqui Vou até tirar ele primeiro Transformers E Micronautas Edição Número 1 Que tá com um negócio de 25 dólares aqui Quem é que vai dar 25 dólares nesse lixo? Eu hein Ó E foi de 25 dólares Para 15 centavos Parece Bitcoin Clockwork Angels Do George Pérez Sirens Da Boom Nossa Olha isso aqui Você nem lê isso aqui Accent Da Image Burning Fields Da Boom Mais Burning Fields Thomas Alsop Da Boom Meu Deus Não quero mais nada Da Boom Freelancers The West Craven Coming of Rage Tuque Nossa Eu peguei uns 50 desse aqui Ano passado The Wars Eternal Pô Isso aqui Os caras botaram aqui Previews Não quero não Isso não Doctor Who Spider Jungle Girl Highlander Flash Gordon Dorman Isso aqui é da Heavy Metal Olha aí Transformers Flash Gordon Pô Só o gibi de coroa Hero Killers The Great Adventure Tem um gibi da Atari Interessante isso aqui Não sabia Grant Morrison 18 Days Peguei diversos desse Ano passado Black Cross Nossa Telepathetic Monster and Mad Men Assassin's Creed Assassin's Creed Gideon Nossa Da Scout Comics A rocha da capa Delinquents Número 1 Da editora Valiant Irredeemable Número 25 Do Mark Wade Outro Irredeemable Irredeemable Número 27 Translucid Powers Número 30 Red Team Nossa Um terceiro volume De Dark Knight 3 Não Véio Realmente tem o número 2 Disso aqui Mentira É o número 1 Com uma capa variante Sai daqui Darkness Visible Tartarugas Ninja Mais Tartarugas Ninja Nossa Essa aqui Essa aqui é bem novo Batman Beyond Tá até com o novo selo Da DC Comics Então tá aí Essas foram As 100 camadas De GB 2018 Espero que vocês tenham gostado Como sempre Não esquece de deixar aquele bom Rivelo de joinha Se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Um grande abraço Até o próximo Comic Zone E aí